Olá, companheiros das terceiras séries do Ensino Médio, Colégio Santa Rita. Abraço a todos. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas, portanto, o Primeiro Reinado. Estamos trabalhando o governo de Dom Pedro I. Primeiro, na videoaula anterior, a videoaula de número 5, explicamos ali as primeiras ações administrativas, os primeiros fatos que foram acontecendo ali no Brasil, no Primeiro Reinado, no governo de Dom Pedro I, como as lutas pelo difícil reconhecimento interno da nossa independência, as guerras de independência no Norte e Nordeste, a Batalha do Genipapo, e, consequentemente, a vitória, a expulsão dos portugueses do Brasil, e também falamos do reconhecimento externo da nossa independência, contratado de paz e amizade, o reconhecimento da nossa independência por Portugal, a partir de um acordo celebrado entre Portugal e Brasil, intermediado pelos interesses capitalistas ingleses, e que Portugal reconhece a independência, mas somos obrigados a assumir uma dívida no valor de 2 milhões de libras que Portugal tinha com a Inglaterra. Falamos também, numa videoaula anterior, processo de elaboração da nossa primeira Constituição, que deveria ter sido promulgada, mas o Dom Pedro I preferiu fechar a Assembleia Nacional Constituinte, no dia 12 de novembro de 1823, conhecido como Noite da Agonia, que a Assembleia foi fechada, o Imperador otorgou, impôs ao Brasil a primeira Constituição, dando a ele poderes plenos sobre a Igreja, sobre as províncias, sobre os poderes legislativos e judiciários. Vamos dar continuidade ao Primeiro Reinado, a fase de consolidação e crise, declínio e fim do Primeiro Reinado no Brasil. Portanto, de 1822 a 1831. Vamos ver aqui a primeira revolta que aconteceu no Brasil após a independência contra a autoridade de Dom Pedro I, o Nordeste. Na revolta separatista de cunho republicano e popular, o movimento iniciou em Pernambuco e recebeu adesões em províncias vizinhas, na Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, e houve também uma tímida adesão no Piauí, na província de Campo Maior e na província de Parnaíba. Esse movimento ficou conhecido como Confederação do Equador. E o movimento aconteceu às causas ligadas à crise econômica, os altos impostos, função da decadência do ciclo açucareiro, essa crise econômica, que assolava principalmente Pernambuco, região grande, produtora de cana-de-açúcar, e a reação a esse excesso de autoritarismo de Dom Pedro I, onde a Constituição dava a ele plenos poderes de indicar os presidentes das províncias e os pernambucanos queriam ter o direito de eleger seu presidente, seu governante. Chegaram a escolher Manuel de Carvalho, o pai de Andrade, o que levou Dom Pedro a não aceitar e a proclamação dessa república chamada Confederação do Equador pelos rebeldes em Pernambuco e recebeu adesões em províncias vizinhas. Essa república durou apenas do mês de julho ao mês de setembro. Dom Pedro I contrata militares estrangeiros com a ajuda, inclusive, financeira inglesa, envia uma tropa por terra comandada por Francisco de Lima e Silva, o pai do futuro duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, e uma outra por mar, uma armada pelo mar, em direção à região para sufocar esse movimento que foi derrotado e seus líderes foram executados, enforcados. Entre eles, a gente lembra Joaquim do Amor Divino, Frei Caneca, que participou intensamente desse movimento, além de ter participado do movimento de 1817. Pernambuco foi, portanto, o palco da última revolta separatista e da primeira após a independência de cunho republicano contra o imperador. Frei Caneca, como era conhecido, Joaquim do Amor Divino, tinha esse apelido porque, quando criança pobre nas ruas de Decífero, comercializava canecas. Essa é a bandeira da Confederação do Equador nos símbolos. A cana-de-açúcar e o algodão, atividades econômicas importantes, a participação de religiosos no movimento, desejo pela independência, pela liberdade, a união, o olho simboliza, com certeza, a participação, o apoio de sociedades secretas no movimento e as estrelas simbolizam as adesões que esse movimento teve. Vamos falar agora do primeiro conflito externo. Só para retomar aqui a Confederação do Equador, dizer que o fato de Dom Pedro I ter reprimido de forma violenta, inclusive as ordens para executar todos os líderes, levou, de certa forma, um crescimento ainda maior da impopulação e da impopularidade do imperador. Tornou-se cada vez mais impopular. Em 1825, aconteceu o primeiro conflito externo que o Brasil enfrentou. A Guerra da Cisplatina. Uma guerra entre Brasil e a Argentina, disputando o território que hoje é o Uruguai. O Uruguai era a antiga Cisplatina, uma colônia espanhola que tinha sido anexada ao Brasil durante o período joanino, período que Dom João sediou a corte portuguesa no Brasil. Quando o Brasil se tornou independente, o território Cisplatino, ou seja, o Uruguai, continuou sendo um território brasileiro. Porém, os Cisplatinos nunca tiveram a intenção de pertencer ao Brasil. Os interesses lá existentes eram de se tornar uma república independente. O Brasil tinha interesse em dominar esse território para ter um acesso bem direto à Bacia Platina, ao Estuário do Prata. Estuário do Prata que recebia todos os rios Paraguai, Uruguai e o Rio Paraná, rios navegados e, portanto, era importante ter o controle da livre navegação no Estuário do Prata. Só que a Argentina, que havia se tornado dependente no ano de 1816, sempre requisitou e reivindicou o território Cisplatino para anexar o seu. o que levaria uma disputa entre Brasil e a Argentina. Uma guerra que durou três anos. E o final dessa guerra é que, diante do impasse, da solução, foi que o território Cisplatino não ficou nem para o Brasil e nem para a Argentina. Após três anos de conflito, um acordo de paz e ambos os países renunciaram à Cisplatina. que acabou por se tornar independente com o nome de República Oriental do Uruguai. Mediado pela Inglaterra. Esse episódio iria desprestigiar ainda mais o imperador de Dom Pedro I e agravar ainda mais a crise econômica ao Brasil. Porque, além de ter gastado muito na guerra, não conseguiu nenhuma vitória e nenhum retorno positivo para o Brasil. No ano de 1826, faleceu a primeira esposa de Dom Pedro I. O desregramento moral de Dom Pedro com seus casos extraconjugais, principalmente com o amante Domitílio de Castro, a principal, que tinha o título de Marquesa de Santos, levava a ocorrer crises, crises conjugais entre Dom Pedro e sua esposa Leopoldina, que acabaram por falecer no ano de 1826. Resultado, possivelmente, de um aborto. Dom Pedro, então, casa pela segunda vez. Dona Amélia, a segunda imperatriz do Brasil. vamos falar aqui da questão sucessória portuguesa. O ano é 1826. O ano de 1826, para a questão familiar, aconteceram episódios que iriam afetar a vida pessoal do imperador. Além da morte de sua primeira esposa, que teve seu segundo casamento, esse desregramento moral de Dom Pedro I levava a aumentar cada vez mais a impopularidade do seu governo. A população via com... Esse desregramento era mal visto pela população de uma maneira geral. Dom Pedro não tinha apenas um amante, ele tinha várias amantes e vários filhos fora do casamento. Em 1826 foi a morte do seu pai Dom João VI de Portugal. E por via de regras, Dom Pedro I deveria ser o sucessor de Dom João por ser o filho mais velho de Dom João VI. Então ele ainda recebeu o título por alguns meses de Dom Pedro IV de Portugal. Dom Pedro I no Brasil. Contudo, fazia-se necessário Dom Pedro renunciar um dos dois tronos devido à dificuldade de conseguir assumir dois reinos. O que fez com que ele renunciasse Portugal em favor de sua filha, Dona Maria da Glória, que tinha naquela época apenas sete anos de idade. O que dizia a Constituição em caso de menor idade do monarca? Alguém bem próximo à rainha teria que assumir como regente provisório. Dom Pedro, então, preferiu repassar toda essa confiança ao seu irmão Dom Miguel. condicionando a ele um casamento simbólico com a sua filha Maria da Glória. Para que ele, como esposo, assumisse a regência até a maioridade da rainha Maria da Glória. Ou seja, Dom Pedro vai condicionar o casamento do próprio irmão dele, Dom Miguel, com a sua filha. O casamento do tio com a sobrinha. para que Dom Miguel assumisse provisoriamente o trono. Dom Miguel sempre teve o desejo de assumir o trono português. O direito era de Dom Pedro. E a linha sucessória passaria por Dom Pedro, por ser o filho mais velho. O que aconteceu? Dom Miguel assumiu o trono, mas no ano de 1828, deveria ele assumir provisoriamente, mas dois anos depois, aproximadamente, Dom Miguel iria dar um golpe, iria enviar a Maria da Glória de volta ao Brasil e se proclamaria rei definitivo em Portugal com o título de Dom Miguel I de Portugal. Dom Pedro ficou insatisfeito com a atitude do irmão e a traição, essa traição que Dom Miguel fez contra Dom Pedro I no Brasil. a população brasileira via isso com maus homens. Entendia que a questão sucessória portuguesa, as intenções de Dom Pedro era de futuramente reunificar as duas, os dois reinos em um único só e quem sabe até interesses de recolonização para o Brasil. Também foi outro episódio que iria ocasionar crise no governo de Dom Pedro I. portanto são vários os fatores que vai levar à decadência à crise política do governo de Dom Pedro I. O excesso de autoritarismo de seu governo implantado pela Constituição de 1824 otorgada que dava ele plenos poderes, a ameaça de recolonização ao Brasil supostamente pretendida pelo imperador por conta da questão sucessória, os conflitos entre os partidos, entre dois partidos que se formaram no Brasil desde a Assembleia Nacional Constituição, esses dois grupos políticos. Esses dois grupos ameaçavam uma suposta guerra civil no Brasil entre os partidários de Dom Pedro I, o partido português e os opositores ao governo de Dom Pedro I, representado pelo partido brasileiro. Esses confrontos colocavam o Brasil à beira de uma guerra civil. No plano econômico, dificuldades financeiras, quedas das exportações, o aumento da dívida externa brasileira, o déficit cada vez maior em relação da nossa balança comercial, principalmente em relação à Inglaterra, pelas prioridades alfandegárias que a Inglaterra tinha no Brasil. O endividamento externo do Brasil em função do financiamento das guerras de independência, do financiamento do reconhecimento externo da nossa independência por parte de Portugal, do financiamento ao combate à confederação do Equador. Tudo isso levaria a uma enorme crise. Portanto, o governo conturbado de Dom Pedro vai levar à decadência política. Quando juntou os dois elementos, a crise política e a crise econômica seriam inevitáveis o fim do primeiro reinado. Se Dom Pedro não tomasse uma atitude de renunciar, talvez a república no Brasil seria antecipada, porque os ânimos estavam exaltados entre os brasileiros, grande maioria do brasileiro. E o imperador por vezes chegava a ser vaiado em público, o que promovia um desgaste político da autoridade do imperador. Os fatores que levaram à crise do primeiro reinado, o aumento das tensões, está ligado a um jornalista chamado Líbero Badaró, jornalista que atuava no jornal Observador Constitucional, um forte crítico à autoridade do imperador, um forte opositor, postumava ele se pronunciar através de um jornal escrito fazendo fortes críticas ao governo de Dom Pedro I. Em novembro de 1830, o jornalista foi assassinado e especulava-se que o assassinato dele está ligado a pessoas, supostamente pessoas ligadas a um imperador. isso levaria ainda mais a aumentar a impopularidade do imperador que sempre passou a ser recebido com vaias e uma das mais lembradas uma viagem que ele fez à província de Minas Gerais que foi recebido com grandes vaias. E os confrontos que aconteciam nas ruas do Rio de Janeiro quando se encontravam partidários do Dom Pedro I e opositores haviam conflitos, brigas que ficaram conhecidas como Noite das Garrafadas, esse choque entre portugueses e brasileiros. O desreglamento moral do imperador, a nossa primeira imperatriz que morreu ainda jovem e a crise conjugal que o Dom Pedro tinha com a sua primeira esposa, a amante Domitílio de Castro sem falar em outras amantes que o mesmo tinha, a segunda imperatriz Amélia. Tudo isso levou a uma crise institucional. O fato de Dom Pedro no ano de 1831 ter demitido todos os ministros brasileiros e nomeado um ministério composto apenas por elementos portugueses, ficou conhecido como Ministério dos Marqueses aumentou ainda mais a insatisfação. Diante de tamanha crise Dom Pedro então vai buscar uma outra alternativa. Percebendo ele que essa crise poderia até levar a uma antecipação da República, Dom Pedro então tem uma saída, a sua renúncia. E no dia 7 de abril de 1831 Dom Pedro então assina a sua renúncia. A carta de renúncia é entregue ao comando para ser entregue ao parlamento. Renunciaria ele o trono em favor de seu filho que tinha apenas cinco anos de idade incompleto. Vai findar o primeiro reinado no dia 7 de abril de 1831 e vai começar um dos períodos mais conturbados da nossa história que é o chamado período regencial. Por que? Diante da menoridade do imperador e o que dizia a nossa constituição que nesses casos o Brasil deveria ser governado por pessoas eleitas pelo parlamento. Findando assim o primeiro reinado e essa imagem simboliza a entrega da sua carta de renúncia ao comando das tropas que iria destinar tal carta ao parlamento brasileiro que consequentemente iria acatar a sua renúncia e o Brasil entraria no período regencial. Essas seriam as palavras de Dom Pedro I ao entregar a sua carta de renúncia. Teria dito mesmo jamais concedirei em expor o Brasil por minha causa as calamidades de uma guerra civil. Só existe um meio de tudo resolver com honra e dentro da constituição. Abdicar em favor de meu filho Pedro de Alcântara. Dom Pedro I 7 de abril de 1831. Dom Pedro então reuniu a família e viajaria para a Inglaterra com a intenção de buscar ajuda militar e financeira quase com a intenção de enfrentar o seu irmão Dom Miguel portanto o embate político contra Dom Miguel para expulsá-lo do trono e condicionar a ascensão de sua filha Maria da Glória ao trono em Portugal que de fato isso iria acontecer. Ela assumiria com o título de Dona Maria II de Portugal enquanto isso o futuro imperador do Brasil Dom Pedro de Alcântara ficaria no Brasil aos cuidados de José Bonifácio que seria o seu tutor que iria prepará-lo para ser o futuro imperador do Brasil portanto no período do Império Brasileiro encerra a primeira fase do Império e inicia uma fase de transição do primeiro reinado para o longo segundo reinado é o chamado período regencial que também foram nove anos de 1831 a 1840 o Brasil ficou sem imperador enquanto o imperador ainda estava brincando de tabuzinho no palácio enquanto o imperador ainda estava na sua infância até completar a sua maioridade isso deveria ser aos 21 anos de idade até lá alguém teria que governar o Brasil e pela constituição seriam regentes eleitos o Brasil iria inclusive durante o período regencial passar por uma breve experiência republicana na república o governante é eleito pelo voto direto e o mandato é provisório o cargo é eleitivo e o mandato é provisório foi o que aconteceu durante o período regencial os regentes eram eleitos e o mandato quatro anos portanto vai começar uma breve experiência republicana no Brasil mas também por outro lado vai ser o período mais conturbado de extrema agitação social no Brasil onde o Brasil de norte a sul sacudiram várias revoltas revoltas inclusive de cunhos separatistas que quase botou a unidade territorial brasileira em cheque é o período regencial e somente no ano de 1840 quando foi aprovada uma lei que antecipou a maioridade de Dom Pedro II ele assumiria com 15 anos e permaneceria 49 anos no poder portanto começa o chamado período regencial no Brasil que é a transição até a maioridade de Dom Pedro II mais uma vez lembrados um período de grande agitação interna de grande instabilidade política e social no Brasil em função das disputas políticas entre as agremiações políticas que se formaram nesse período as disputas pelo poder ao mesmo tempo período regencial foi um período em que durante um certo momento houve um processo de desmonte do centralismo implantado por Dom Pedro I no primeiro reinado durante a fase da regência enquanto o imperador ainda era criança até a incompletar na maioridade o Brasil foi governado por quatro regências quatro a regência treina provisória de abril a julho de 1861 no dia da renúncia de Dom Pedro I o parlamento estava de férias e até que o parlamento voltasse do recesso parlamentar e demoraria porque naquela época não havia meios de comunicação à distância no Brasil as primeiras linhas telegráficas só vão acontecer no Brasil durante o segundo reinado e o telefone só vai chegar aqui no Brasil no final do segundo reinado portanto a dificuldade de comunicação e o distanciamento entre uma enorme distância entre a capital do império onde ficava sediado o parlamento brasileiro a Câmara e o Senado e as províncias distantes para que os deputados e senadores fossem avisados para que houvesse o regresso e assim o parlamento reunido pudesse aprovar o nome da regência trina até lá até a volta do recesso os deputados e senadores da capital do império do Rio de Janeiro se reuniram e elegeram a regência provisória até a volta do recesso parlamentar para a eleição da regência trina permanente que durou até 1874 no ano de 1874 durante o período da regência trina permanente foram promovidas algumas reformas dentre elas ficou estabelecido que a regência que sucederia a regência trina permanente não mais seria trina isto é formada por três três elementos mas apenas por um portanto foi instituída a regência una que houve a eleição do padre feijó o primeiro e pelo voto direto ficou estabelecido assim então o primeiro governo brasileiro eleito pelo voto direto mandato provisório foi o padre feijó deveria ficar quatro anos ficou apenas dois anos diante de tamanha instabilidade que o país passava de revoltas que sacudiam o Brasil de norte a sul as pressões políticas levou a renúncia do padre feijó e a eleição da regência una de Araújo Lima que também acabou por sofrer pressões e uma manobra política de um grupo chamado partido liberal que fez um acordo com Dom Pedro II que tinha apenas 15 anos para encampar um movimento que deveria pressionar o parlamento a aprovar a lei da maioridade antecipando a maioridade de Dom Pedro II ele então assumiria com 15 anos e nomearia o primeiro ministério formado só de elementos desse partido liberal nós vamos estar trabalhando esses detalhes políticos que aconteceram durante o período regencial na próxima videoaula vou dizer também durante o período regencial o Brasil foi sacudido de revoltas de norte a sul talvez a falta de um imperador as rivalidades somado as poucas mudanças que aconteceram no Brasil com a independência a manutenção do latifúndio a concentração fundiária no Brasil a manutenção da escravidão a miséria de grande parte da população de disputas políticas entre os dois grupos políticos que se formaram nesse período a intensa rivalidade e os altos impostos que recaíam sobre toda a população levaram a acontecer revoltas como a cabanagem no Pará de 1875 a 1840 a balaiada no Maranhão que também afetou o Piauí de 1838 a 1841 a revolta de escravos nos balês da Bahia de Salvador a sabinada que chegou a proclamar uma república baiense liderada pelo líder pelo Francisco Sabino daí o nome Sabinada a cabanagem vem do fato de grande maioria da população do Pará viver em pequenas cabanas de forma miserável cabanas cobertas de palha balaiada pela grande quantidade de artesãos fazedores de balai os cestos de palha é muito usado o Maranhão para o transporte de algodão alguns artesãos fizeram parte desse movimento de cunho popular e a maior guerra civil que já teve no Brasil que foi a Guerra dos Farrapos ou Farropilha que durou de 1835 a 1845 durante 10 anos onde foi proclamada duas repúblicas a república rio-grandense no Rio Grande do Sul e a república juliana em Santa Catarina portanto um período de grande e extrema agitação social que é o período regencial nas próximas aulas vamos estar explicando de forma mais detalhada esse período regencial no Brasil dizer para os nossos alunos que nós estamos no volume 3 do nosso livro-texto e que os exercícios relacionados a essa temática estão nas páginas de 14 a 17 portanto pedimos que os alunos possam estar recorrendo a essa prática de exercícios para estar fortalecendo ainda mais seus aprendizados um forte abraço a todos e até a próxima videoaula e aí Obrigado.